E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora com Cities Skylines de volta aqui no canal Nossa tradicional sériezinha aqui de Cities Skylines está de volta e que iremos construir do zero aquela cidadezona que a gente gosta E bem meus senhores, selecionei um conjunto de mods gigantesco que eu vou deixar aí na descrição dentro do meu Linktree Só você dar uma olhada aí que vai estar lá os nossos mods que vamos usar aqui nesse save Assim como o mapa também que eu selecionei para essa nossa jogatina aqui que provavelmente vai ser do baralho Mas se você quer que essa série continue, que ela aconteça e tudo mais, se você gostar aqui por favor não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal, divulgar para os seus amigos também que se ajuda demais mesmo aqui no canal Se você quiser apoiar o canal também, dê uma olhada no Seja Membro aí embaixo Se você tiver YouTube Premium, talvez você tenha um membro grátis inclusive E eu agradeço imensamente se você apoiar o canal Mas vamos lá então no nosso novo jogo aqui maravilhoso E o nosso mapa aqui, o mapa que eu selecionei é esse Seven Island Enchained Que basicamente é um arquipélago muito louco Eu escolhi ele porque ele tem alguns elementos como a parte do arquipélago que eu nunca construí uma cidade no arquipélago Eu já construí uma cidade de uma ilha, mas eu nunca construí uma cidade de fato num conjunto de ilhas muito louco E isso vai ser um desafio gigantesco para a gente organizar o trânsito entre esses distritos, essas ilhas que a gente vai construir e tudo mais Vocês vão ver que o mapa é bem bonito E aqui estamos nós, senhores, nesse mapa que eu acho que é o mais bonito que eu já joguei até hoje E um dos mais malucos, cara Olha isso É um arquipélago, eu não menti para vocês Basicamente então a gente tem aqui essa cachoeira que é um rio ali chegando aqui, né E ela desaba aqui perto da ilha onde a gente vai começar, que é essa aqui E tem várias conexões externas, tanto de ferrovia quanto aérea quanto naval também, tá Então a gente vai poder explorar bastante todos os modais de conexões externas e internas também na nossa cidade Inclusive eu acho que o naval vai ser de grande importância aqui, tá Mas enfim, dois pontos extremamente importantes para essa série Primeira delas a gente está usando o mod Real Time Para quem viu Minha Última Série sabe como é que funciona Basicamente ele cria ali uma rotina para os seus cidadãos Onde as pessoas, eles vão trabalhar de manhãzinha Tem um horário de almoço ali, na hora do almoço meio dia ali Depois tem a hora do rush na hora de voltar para casa Isso cria alguns desafios interessantes para quem acompanhou Minha Última Série sabe como é que funciona Na parte do planejamento urbano Porque tem os horários de rush que existem na vida real Existe ali aquela movimentação mais dinâmica da sua população E não almoçar no comércio ali durante o dia e tudo mais Isso é bem bacana, tá E além disso também A novidade mais importante dessa série O CSUR É um sistema de construção de vias públicas de rua Novo que foi lançado esse ano para o jogo E que tem um potencial absurdo E eu vou mostrar mais ou menos para vocês como funciona Muito por alto, tá Você precisa de acostumar a usar essa ferramenta Eu aconselho vocês verem bastante tutorial se você for querer usar ela Mas a gente vai usar ela aqui nessa série Porque eu realmente achei muito interessante E eu acho que a nossa cidade vai ficar com um visual muito mais realístico E, mano, vai dar para a gente construir umas paradas muito da hora Vou mostrar para vocês Basicamente aqui no momento, tá Vocês podem observar aqui que existe Se você quer uma rua de mão única, certo Tipo uma rodovia Você quer uma rua de mão dupla, tipo uma avenida Ou se você quer uma rua assimétrica Que serve, por exemplo, para você fazer cruzamentos personalizados E eu vou mostrar para vocês logo mais como é que isso funciona, tá Mas basicamente, então, a gente tem todas essas paradas aí E a gente também pode escolher a calçada Se a gente quer, por exemplo, ciclovia Ou se a gente quer, por exemplo, só a calçada para pedestre, certo Algumas ruas não tem, por exemplo, a calçada para pedestre Como, por exemplo, a rodovia Na rodovia você pode colocar aqui a ciclovia Mas não dá para colocar pedestre Faz sentido, né Afinal é uma rodovia Mas, enfim Basicamente, então se a gente construir isso aqui Vocês vão ver como é que vai ficar, certo Às vezes pode bugar assim um pouquinho com o terreno Mas é só usar o Movit E está pronto, certo A gente pode usar do lado de cá e do lado de cá Perfeito Então aqui temos uma via de mão única simples, certo Onde se a gente usar aqui a de mão dupla Vocês vão ver que vai ser uma rua de mão dupla E onde se eu colocar de novo a de mão única aqui E fizer desse jeito aqui, certo Olha isso Olha isso Isso aqui é uma das possibilidades que tem como fazer Que não existe muito Como você fazer de forma tão bonitinha No native Você consegue dividir uma rua em dois pedaços Da forma que você quiser Isso aqui, meus senhores É revolucionário, tá Nos sites canais Porque um dos grandes problemas nos sites canais Justamente você construiu uma interseção Bonitinha Até a interseção base do jogo Você pode ver que tem vários defeitos, né Vários problemas aqui de relevo e tudo mais Funciona É uma maneira muito prática e dinâmica Mas no final das contas Você aprender a usar o CS War Faz com que as oportunidades subam muito Isso aqui é uma rua simples, né Sendo dividido e tudo mais Mas dá pra você fazer com Vias de 6 até 7 faixas Então dá pra ver aí mais ou menos Até onde a gente pode fazer, né Uma marginal tipo a Tietê de São Paulo Muito louco com via auxiliar É muito louco, né Por exemplo também Uma coisa que eu gosto bastante aqui É justamente as vias auxiliares do jogo, tá Por exemplo Se você quiser fazer uma avenida Com ruas auxiliares do lado Pra desafogar o trânsito e tudo mais Você pode, cara Você pode simplesmente Contra isso aqui, ó Então a gente pode vir aqui, ó Levar aqui só pra mostrar direitinho E aqui é uma rua de mão única Obviamente Eu não fiz ela dos dois lados Mas dá pra ver claramente aqui Que tem uma rua principal Existe até mesmo uma ciclovia Que a gente colocou aqui pra sair E uma rua lateral auxiliar Tá vendo? E inclusive Se eu quiser, por exemplo Fazer essa rua auxiliar E ir pra outro lugar É só eu desselecionar essa parte aqui E fazer isso aqui, ó Pum Pum Basicamente Ah, aqui no caso Saiu nessa aqui Mas Ah, na verdade Isso aqui é a ciclovia E essa aqui é a rua auxiliar Na verdade É, faz sentido Então, enfim Já deu pra eu pegar mais ou menos a ideia Obviamente tem que ir acostumar Com todo o rolê Não é fácil, como eu disse Mas Vamos lá Basicamente O que a gente tem que fazer aqui Então é o seguinte, tá? Depois de ter explicado por cima Como é que o mod funciona E durante a série Vocês vão ver como é que ele funciona Mais De forma mais completa O que a gente precisa fazer A gente precisa fazer uma adaptação De toda a rede nativa do jogo Pra essa rede aqui Porque Se você misturar, por exemplo Colocar uma rua Com o mundo CS War E depois colocar uma rua padrão do jogo Nada te proíbe fazer isso Mas vai ficar bugado Tá vendo? Então o ideal é você usar Só o CS War E sinceramente Você não precisa de usar mais nada Além do CS War mesmo Porque com o CS War Você consegue fazer qualquer tipo de rua Que você queira Tá? Então No final das contas A melhor maneira que eu achei De fazer isso É Vamos criar aqui uma avenida Simples De duas mãos Eu vou colocar até mesmo aqui Uma ciclovia não Mais uma Não, não vou colocar também passeio não Pra ficar mais barato Vamos colocar aqui uma coisa simples Saindo daqui e vindo pra cá Perfeito Uma avenida Certo? Às vezes Essa coisa de terreno Às vezes me incomoda Mas tudo bem Faz parte, né? E aí a gente construindo isso aqui O que a gente consegue fazer? A gente consegue simplesmente selecionar a rodovia E conectar aqui de forma mais suave Vamos dizer assim Na verdade eu não preciso nem de colocar É... É... Tá? Ficou bem de boa Mas não é o ideal O ideal depois é a gente comprar essa região aqui de cima E simplesmente converter todas as rodovias do jogo Todas Tá? Não tô zoando Pro CS War E a gente vai fazer isso mais pra frente Porque vai ser um trampo do caramba Tá? Mas digamos que a gente vai modernizar as rodovias do jogo Mas enfim Agora que a gente tem aqui uma avenida de entrada na cidade O que eu irei fazer? Bem Dá pra você ver claramente que a nossa fonte de água tá lá na frente A gente vai precisar dela obviamente pra alimentar a cidade E é óbvio também que eu quero construir uma orlazinha Obviamente que aqui tem um abismo Então não dá pra fazer uma praia ou coisa do tipo assim Mas dá pra pelo menos fazer uma avenidazinha cortando aqui assim Já fica perto da distribuição de água A gente economiza até dinheiro, né? De resto, produção de energia é o clássico A clássica usina de carvão, né? Nada demais Então galera, é o seguinte Eu vou fazer agora uma timelapse Onde vocês vão ver aí mais ou menos como é que vai ser a minha construção inicial da cidade E basicamente o que eu vou fazer aqui Vai ser uma rotatória Vocês vão ver Que ela vai ter uma entrada e saída com a nossa avenida principal aqui Que sai da cidade, certo? E a gente vai tentar puxar a cidade mais pra cá, certo? A gente vai começar a planejar ela mais ou menos aqui assim Provavelmente eu devo fazer a rotatória mais pro lado de cá aqui assim, certo? De forma que a gente vai conectar essa avenida aqui Que no final das contas vai ser uma via expressa Que provavelmente a gente pode estender ela até mais pra frente depois aí, né? Quem sabe E ela vai conectar com essa rotatória direto aqui E a gente faz a nossa zona residencial mais pro lado de cima aqui, certo? Na verdade eu vou fazer ela mais pro lado de baixo E a zona industrial mais pro lado de cima Eu vou fazer a zona industrial pra cima Porque, olha pra você ver Aqui tem tipo uma indústria destruída Uma ferroviazinha aqui E acho que vai ficar bacana, né? Vai ser mais interessante E o comércio de início Como a cidade é pequena A gente vai intercalar A gente vai fazer zona mista Tanto de residência Quanto de comércio Não precisa de zona comercial específica de início É até melhor pro seu trânsito Então, beleza Vamos começar a fazer essa parada aqui Vamos ver como é que fica E aí Tchau, tchau 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 E ok, galera Estamos aqui com a base da nossa cidade Como vocês podem ver Parecendo um ovinho aqui no meio E vocês devem ter percebido também Nessa timelapse Que eu apanhei que nem um maluco Pro CSWare Até você pegar o jeito de construir as paradas Demora E é difícil Viu? Difícil O que vamos fazer aqui agora? Vou reduzir as manutenções até do asfalto Da energia de tudo Porque a gente no início tem 70 mil pra mexer Sem poder pegar empréstimo nem nada Ou seja, a gente tem que fazer a cidade funcionar e crescer com 70 mil E geralmente isso pra mim no início é muito difícil Porque eu gosto de fazer um negócio bonitinho, né? Vocês podem ver aí E gasta muita grana E eu gosto de ter esse esquema no desafio do dinheiro, tá? Eu poderia simplesmente botar dinheiro infinito e fazer as coisas bonitinhas Mas eu gosto de ter esse desafio de fazer a cidade funcionar também Ela ser economicamente sustentável Mas enfim, tá? Basicamente vocês podem ver que a entrada da cidade é uma rotatória bem ortodoxa, né? E aqui você consegue ver a magia do CSWare, galera É difícil de mexer, mas olha isso aqui, cara Você já consegue imaginar a fluidez de trânsito que isso aqui vai ter Aqui tem uma saída que eu não construí ainda, vocês podem ver Mas é uma rotatória de três faixas com duas de saída e uma de continuidade, vamos dizer assim, né? Uma pra manter dentro da rotatória Então basicamente o cara tá saindo daqui, ele mantém nessa faixa aqui, ele sai Depois a gente obviamente pode colocar vários esqueminhas aqui, regras, né? De conversão de acordo com o trânsito for andando e tudo mais E eu tô usando outro mod, galera Que se chama Intersection Making Tool Por um exemplo, a gente pega isso aqui, certo? Primeira coisa que a gente pode fazer A gente pode vir aqui no CSWare Usar aqui esse esquema Vocês podem ver que o centro aqui, ó Eu deixei ele um pouco mais largo Porque se eu quiser eu posso fazer uma avenida de três faixas depois Eu posso aumentar essa avenida se eu quiser, tá? Então vocês podem ver que eu soltei a faixa 1 aqui, ó Eu já fui direto pra faixa 2 Se eu quiser depois eu posso colocar uma avenida de três faixas, entendeu? Então o canteirinho do meio é um pouco maior por causa disso Mas enfim, a gente pode usar aqui o esquema assimétrico Pra simplesmente fazer isso aqui, tá? Então com isso aqui O que a gente consegue fazer? A gente consegue ter uma fluidez de trânsito melhor Num cruzamento de avenidas Isso é uma parada que geralmente eu não faço, tá? Geralmente eu evito a todo custo fazer cruzamento de avenidas nos meus saves Mas com o CSWare E só esse esqueminha aqui de conversões assimétricas, certo? Com essas faixas de conversão Isso já ajuda na fluidez de tráfego aqui De conversão aqui nesses cruzamentos de avenida Gigantescamente, tá? De forma absurda Então, bem, isso aí pra mim já é o suficiente pra fazer eu usar a parada, tá? Pra ser bem sincero Inclusive eu posso fazer essa mesma coisa aqui também Nessa estradinha se eu quiser, ó, tá vendo? E... só que no caso aqui eu não vou fazer, não Eu acho que essa estradinha aqui pode ficar normal mesmo Meu Deus O que aconteceu? Ah, tá, é porque eu botei faixa única Perfeito, agora voltou Mas depois de fazer isso aqui Eu tô usando um outro mod, tá? Sem contar o CSWare Que é o Intersection Making Tool que a gente viu aqui Onde eu posso simplesmente criar faixas, tá? Então vocês podem observar que tem como eu criar faixa no meio do cruzamento Eu não vou fazer isso agora Mas isso aqui vai ser fenomenal pra colocar Porque geralmente no cruzamento do Cities Skylines Ele é sempre vazio, certo? Ele é uma zona vazia porque o jogo não tem um mecanismo que continue as faixas Mas na vida real a gente sabe que cruzamentos geralmente costumam ter faixas, sim, tá? Então, basicamente a gente consegue fazer isso Eu não vou fazer agora porque eu vou ter que dedicar um tempinho pra fazer isso É um negócio muito complicado pra falar a verdade Porque tem que fazer cruzamento, cruzamento e tudo mais É um negócio assim, meio fodido, né? Mas vamos lá então Basicamente como é início de jogo A gente não tem como fazer as coisas do jeito que eu quero que seja A gente tem que fazer do jeito que dá Então basicamente eu já construí aqui Fiz a zona comercial aqui no meio Eu não queria fazer uma zona comercial Mas eu achei esse ovinho aqui tão propício pra uma zona comercial Que eu botei uma zona comercial ali, tá? E o resto aqui moradia Eu queria fazê-las juntas, mas depois eu vou fazer no comunado, tá? Tanto comércio quanto residência E no canto ali é indústria, tá? Bem no cantinho de perto daquela rotatória de cima Então, no final das contas é isso A minha fonte de energia é uma fonte óleo que é barata E a gente tem também como fonte de água só essa bomba aqui, certo? Então vamos dar o play e vamos começar agora a ver a nossa cidade crescer, é mesmo? Um dos maiores prazeres de um city builder é você ver a sua cidade crescendo Como a gente tá usando real time, o tempo passa em tese em tempo real Em simulação real Então as casas também demoram a ser construídas E obviamente a gente vai levar um prejuízo gigantesco de início, tá? Não tem como Não tem ninguém morando, ninguém tá pagando imposto Tá pagando pra sustentar toda a infraestrutura da cidade É lógico que você vai levar prejuízo, né? Mas a gente precisa somente de chegar aqui, galera Nos 360 habitantes, eu acho É 360 habitantes Porque aí a gente já consegue fazer o que? Pegar empréstimos E também mexer no imposto se a gente quiser E aí a gente já começa a ter uma cidade um pouco mais sustentável A gente já começa a receber um pouco mais de imposto e tudo mais, né? Mas enfim As casas lá vêm crescendo A indústria ainda não teve nada de mais Deixa eu ver na parte de energia o tanto que a gente tá usando Pô, mano, a gente tá usando nada Eu tô produzindo 1 megawatt de energia Pra vocês terem noção, cara 1 megawatt de energia Cara, é muito pouco, velho Tipo, eu nem sei como Tá até faltando energia, na verdade Mas tá faltando energia porque não tá conectado ali Tá, eu vou ter que construir um bagulhinho ali Perfeito Agora não vai faltar energia mais Tá de boa, né? Tá, tá suave Ah, eu preciso de um negócio de esgoto também Verdade, cara Putz, eu tava esquecendo o esquema de esgoto Ainda bem que eu lembrei quando eu ainda tinha um bagulho aqui Cara, eu vou despejar o esgoto aqui Vocês podem ver que a correnteza tá levando a parada pra lá A gente tá coletando água nesse rachinho Se eu tacar esgoto aqui, provavelmente o esgoto vai escoar pro mar ali, né? Por enquanto, é que nem eu falei Eu não tenho como fazer as coisas do jeito que eu quero Eu tenho que fazer as coisas do jeito que dá, né? Então, enfim Vamos colocar isso aí E vamos também conectar a rede de energia ali na frente ali Pra só funcionar direitinho, né? É, vamos fazer aqui, ó Aqui sim já tá ótimo, perfeito Já vai dar pra sustentar aqui o esgoto desse povo Esse tanto de bosta aqui, esse povo tá cagando, meu amigo Tá, vou colocar um pouco mais zona residencial aqui em cima, ó E vou colocar aqui do lado de cá também Perfeito Em relação a essas conversões assimétricas aqui, galera Eu devo usar isso aqui mais só em cruzamentos de avenida mesmo, tá? Em cruzamentos pequenos, tipo essas ruas comuns aqui de bairro Eu não vou usar E, inclusive, vocês podem observar que eu estou utilizando ruas comuns nativo, tá? Não CSU Air Essas ruas aqui de bairro que eu tô fazendo não são ruas do CSU Air São ruas normais do jogo mesmo Porque eu acho que elas combinam bem com bairro suburbano mesmo e tudo mais Então, enfim O CSU Air, no final das contas, a rua sem canteiro do meio dele, né? Que tem Ela é tipo uma rodovia Então eu vou usar mais o CSU Air pra vias principais e rodovias Do que pra ruas de bairro Ruas de bairro é o ruas do jogo mesmo que tá tranquilo Mas beleza, galera Eu só tenho que esperar aqui mesmo, mano Não tem muito mais o que fazer, não É realmente esperar isso aqui crescer Vou colocar mais um bocado de zona industrial aqui Que tá de boa pra gente Vou colocar um pouquinho mais aqui, perfeito Cara, a cidade... É tão bonitinha a cidade pequenininha assim, né, mano? Depois vai virar uma bitela É prazeroso E também Aumentar aqui o orçamento da energia, né, mano? A energia já tá começando a acabar Tô vendo ali que tinha umas indústrias ali chorando Energia eólica com certeza não é a melhor em termos de eficiência, tá? O custo de manutenção por tanto que você produz Mas é a mais barata pra construir a estrutura e dar um start na cidade, pelo menos, né? Uma cidade desse tamanho não consome quase nada de energia, né? 2 megawatt Ok, o movie parou de funcionar aqui Não vai dar pra me corrigir esse degrauzinho que tá aqui Depois eu corrijo Provavelmente com o movie eu vou ter que reiniciar o jogo pra funcionar de novo Mas eu coloquei as regras aqui pra não acontecer aquilo que tava rolando E agora vocês podem ver mais ou menos como é que vai funcionar, né? Basicamente aqui agora, mano Inclusive, na verdade, a gente tem até uma bizarrice rolando Nossa, tem um visão aqui Mas a gente tem essa bizarrice aqui rolando Por quê? Porque eu preciso de colocar também as regras de conversão do lado de cá, tá? Cara, esse mod, querendo ou não, você tem que ter bastante microgerenciamento, tá ligado? Porque senão você não consegue arrumar as paradas e tudo mais O ideal mesmo seria eu já terminar aqui a nossa pista, né? Levando ela lá pra cima pra eu conseguir fazer as junções Porque eu não posso deixar ele vir pra cá, né? Em tese Mas isso não atrapalha o fluxo de trânsito por enquanto, não Depois que eu arrumar direitinho mesmo, ele vai ficar legal Mas... Enfim, do lado de cá as coisas já estão rolando normalmente, né? Inclusive eu acho que nesse caso aqui, né? Nessas avenidas aqui, eu nem vou precisar de fazer nada Pra funcionar legal Então, enfim, já vou ir passando Apesar de que eu vou ter sim Aqui, ó Aqui, ó Aqui tá funcionando bem Mas a do meio ainda tá convergindo pro lado também Eu vou com mais cruzamento aqui Pronto Agora sim, moleque Cada faixa vai pra um lado As coisas estão bem divididas Agora as coisas vão começar a flurir um pouco melhor E eles vão começar a usar as paradinhas, tá? Querendo ou não, esse esquema de definir faixa manualmente É chato Mas de verdade é a melhor forma que tem Pra você dividir o seu trânsito Inclusive aqui tem até o semáforo Mas por enquanto eu vou deixar ele Não tem muito problema a gente ter esse semáforo aí não Depois a gente pode tentar tirar e tudo mais Aí ó, agora o trânsito tá correndo bonitinho Mas nem tem trânsito direito Pra gente realmente avaliar alguma coisa aqui Pra ser sincero, né? Mas tudo bem Então, enfim Vamos esperar um bocado aí Eu tô querendo já terminar esse esquema aqui Porque eu tô tendo um treco Vendo esses carros fazendo aquelas curvas bizarras Tô tendo um treco Mas pelo menos a cidade já tá começando a dar lucro, tá? E a população vai bater 360 daqui a pouco Aê! Batemos os 360 habitantes finalmente E mesmo antes de bater os 360 Na verdade eu já tinha bastante grana Agora a gente ganha 20 mil Além da gente poder pegar um empréstimo aqui De 20 mil também, tá? Então, enfim Isso já permite agora a gente finalmente começar de verdade a cidade Isso aqui foi a base da cidade Agora a gente vai começar de verdade a cidade Que a gente vai poder agora completar essa região aqui A minha região industrial, como eu disse pra vocês Vai ser pro lado de cá Aqui inclusive tem uma linha ferra abandonada Que eu irei usar ela, tá? Eu vou usar essa linha ferra aqui Dessa indústria abandonada aqui Ela tem conexão externa, né? Com o mundo aí Então dá pra exportar produtos por ela tranquilamente Talvez eu até reaproveite esse hubzinho aqui, né? Ferroviário pra fazer alguma coisa E eu removo depois essa indústria aqui velhona Mas enfim, galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, certo? No próximo episódio, se vocês quiserem Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Deixar meus amigos Que sejam demais Mas no próximo episódio a gente deve Expandir e consolidar um pouco melhor Aqui essa parte industrial A grande verdade é que essa parte industrial Eu vou fazer ela mais pra cima aqui Do que nessa região aqui A gente vai também expandir a nossa região residencial Provavelmente até aqui na frente Além de conseguir consolidar essa região aqui Arrumar essa rotatória e as preferências Eu vou fazer alguns detalhezinhos, né? Eu vou ter que tirar um tempo Pra arrumar detalhes de trânsito Com o CSWare Porque precisa de fazer muita regra de conversão Tipo que a gente fez aqui Nessas conversões assimétricas aqui E também expandir as residencials pro lado de cá Provavelmente deve bater aí No próximo episódio De uns 2 mil habitantes na cidade Eu sim, eu espero Mas enfim, galera Se vocês gostaram, por favor, não esqueça seu like Se inscrever no canal Deixar pra seus amigos Que me que sou demais Diga aí nos comentários Que vocês acharam do CSWare Que com certeza é a maior novidade dessa série, né? Isso muda completamente a maneira De fazer estradas do jogo E deixa muito mais real Se vocês podem observar justamente isso, né? Como é que a coisa fica aqui assim Esse cruzamento de ovinido, por exemplo Mas é isso, galera Muito obrigado a todo mundo Até a próxima E foi Tchau, tchau Tchau, tchau